E olha só, a manhã de hoje foi de fiscalização de veículos que fazem o transporte de trabalhadores rurais na região de Arasatuba. A polícia rodoviária intensifica os trabalhos nesta época do ano por conta da safra da cana-de-açúcar. Além da segurança dos ônibus, a documentação dos motoristas também é checada. Com o início da safra da cana-de-açúcar, o movimento de veículos que transportam trabalhadores rurais aumenta nas rodovias da região. É por isso que a polícia rodoviária está de olho. As condições do veículo são checadas a fundo. Verificamos principalmente a questão da sinalização, se está em condições da iluminação dos faróis, por exemplo. A questão da simbologia, por exemplo, a inscrição rurais naquele veículo de transporte de trabalhadores. Os policiais também olham se o motorista está habilitado e se tem autorização para o transporte de passageiros. Hoje, em apenas 20 minutos de abordagens na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, três veículos foram vistoriados perto de uma usina de Arasatuba. Dois deles apresentaram irregularidades. Nós constatamos irregularidades relacionadas ao disco do tacógrafo, disco irregular com horário errado. Nós constatamos irregularidade com habilitação. Um condutor que não é habilitado para esse tipo de transporte, não tem categoria D, o que é muito perigoso. A ação também aconteceu nas cidades de Penápolis, Birigui e Andradina. No primeiro dia de operação, das 31 abordagens, praticamente metade resultaram em autuações. Mesmo estando irregular, este motorista com 30 anos de experiência considera importante a fiscalização. Importante andar certinho para a segurança também. Para mim, inclusive dos passageiros, porque aí eu tenho 25 pais de família. Já Osmar fica sempre preocupado. Ele faz questão de manter tudo em dia com a lei. É bom, né? Para ver se está tudo correto, né? Porque aí a gente carrega a vida aí, né? Para os passageiros, chegar uns minutinhos atrasados no trabalho, não tem problema. Afinal, é a segurança no transporte que está em jogo. Todo dia, né? Fora cedo de manhã para estar vindo depois, voltando do serviço. Acho que é muito importante, sim, com a gente aqui. Nós vamos trabalhar e deixar uma família esperando que nós volte novamente, com segurança, que está lá esperando nós, nossos filhos e nossa esposa. Isso é fundamental para quem dirige, é fundamental para quem está dentro dos ônibus e, claro, também para os outros motoristas que dividem espaço nas rodovias. Bom, segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária, 75% dos veículos fiscalizados apresentaram algum tipo de irregularidade e foram autuados. Bom, segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária, 75% dos veículos fiscalizados,